Há menos de uma semana das eleições, o cartório eleitoral da terceira zona em Parnaíba já articula junto às forças de segurança o combate aos possíveis crimes eleitorais Pelo menos um policial estará presente em cada sessão Mas nas mais movimentadas haverá a presença de dois militares Nesse momento nós nos encontramos aqui com a reunião com todo o efetivo que é destinado ao nosso pleito eleitoral juntamente com o juiz eleitoral da terceira zona representando o Ministério Público também da terceira zona para que a gente possa também fazer essa interação tanto eles conheçam o nosso plano como também nós tiremos algumas dúvidas com eles também O plano estratégico prevê que pelo menos 300 policiais trabalhem nas eleições em Parnaíba e ainda há a expectativa da vinda de efetivo da Força Nacional de Segurança Parnaíba possui mais de 92 mil eleitores, divididos em 274 sessões sendo o segundo maior colégio eleitoral do Piauí E para a promotora Maria do Nascimento o pleito deve ocorrer em clima de tranquilidade Tudo vai correr muito bem, está tudo esquematizado direitinho As portarias vão ser publicadas para que a gente possa saber quais as decisões que o doutor Letel tomou com relação a isso O foco maior será o combate à propaganda de boca de urna e também à compra de votos Mas o transporte regular de eleitores estará na mira da Polícia Rodoviária Federal É uma prática muito comum, a gente tem combatido em épocas de pleitos eleitorais e estamos intensificando, planejando para que tudo ocorra dentro do mínimo possível de ocorrências E se houverem, a gente prontamente estará apto a atuar